Pessoal, vou mostrar mais uma casa, essa casa aqui que é a casa de Kim e Tereza de Bujão também, nessa mesma rua, né? A casa tá em construção ainda, mas agora tá condenada também, então o sonho da casa dele, de Kim, hoje não existe mais, né? Porque o sonho de ter a sua casa foi de água abaixo. Nós começamos aqui logo no início, nós vamos ver aqui o chão, a situação, né? O chão aqui levantou, olha a diferença aqui, levantou, a rachadura passando mesmo na entrada da casa, né? Aqui na parede aqui nós vamos ver aqui também como é que tá a situação, dá pra ver o outro lado. Aqui é a casa de Kim e Tereza, aqui ó, dentro do quarto, o chão cedido. Aqui a gente pisa no chão, é que nem o chão estivesse se mexendo, né? Que nem o chão, ó, a rachadura aqui, se não dá pra vocês verem, a casa tá em construção e não tem luz. Aqui, gente, dá pra ver o outro lado, certo? Dá pra ver o outro lado da casa. Então, o sonho de Kim, né? De ter a sua casa, hoje não tem mais, né? O sonho foi de água abaixo, né? Não tem mais condição. Olha o banheiro aqui da casa. Mais rachadura aqui no chão. Aqui é outro quarto. Rachadura também, ali no pé da parede, né? Aí tem até um buraco aqui. O chão tá se mexendo. Aqui, ó, você pisa aqui, ó. Ó. Situação, né? Realmente é triste. Aqui é a situação dos moradores aqui dessa rua. Deixa eu ver aqui. Aqui é o muro da casa dele. Toda aqui, ó. Aqui tá tudo baixando, essa parte aqui. Aqui são outras casas que estão na mesma situação. São várias casas que estão na mesma situação. Então, é triste mesmo as casas, o morador perdendo suas casas, suas residências. Então, quem puder ajudar aí, as autoridades, né? Alguma pessoa, alguns nordestinos que tem a condição, né? Que saiu daqui do seu lugar, do Nordeste, em busca de algo melhor, conseguiu alguma coisa. Se estiver vendo esse vídeo, compartilha aí para as outras pessoas. Para ajudar essas pessoas aqui, ó. Que estão perdendo suas casas, né? Que estão deixando o seu lugar de muitos anos, de muita luta, de sonhos. Estão indo morar com casa de família, de suas famílias. Outros vão ter que pagar aluguel, né? O prefeito, eu acho que vai fazer alguma coisa. O prefeito do Tolurim, que ele é uma administração nova. É um prefeito muito bom. E acredito que ele vai ajudar essas pessoas, certo? Então, fica aí mais um vídeo. Compartilhe, se inscreve no canal, dá um joinha. Valeu, pessoal. E até o próximo vídeo.